Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nina, esse é o canal Ateliê Pé de Pet, sejam bem-vindos! Então vocês que têm notificações ativadas, sabem que eu já passei dois vídeos da websérie Outono e Inverno e a nossa terceira peça de hoje vai ser essa cestinha para pão. Eu tô usando aqui os tons terrosos, mas vocês podem usar o tom que vocês quiserem. Eu só acho que esses tons remetem muito assim a estação, né? As estações Outono e Inverno. Então se você já gostou, separa aqueles retalhinhos, porque vocês não precisam cortar tecido grande. É só retalhinhos mesmo que eu tenho certeza que todo mundo tem aí. Então olha, que coisa linda, uma peça bem sofisticada e gastando bem pouco. Então separa os materiais, pega o caderninho para anotar tudo e vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Então gente, olha, para fazer essa cestinha para pão, vocês vão usar o que vocês têm em casa. Olha, para você ter uma noção, o molde é um prato. Um prato desse simples, raso, porque tem diferença do raso para o fundo e que todo mundo tem em casa. Bem simplesinho, tá vendo? Um prato para molde, pedacinhos de retalhos que eu até já costurei aqui para adiantar. Eles têm várias larguras diferentes, tá? E só a altura que é a mesma, 12 centímetros. Até aproveitei aqui, olha, uns pedacinhos de cianinha, sabe? Que são pedacinhos de aviamento, que vai sobrando e eu vou colocando, tá vendo? Olha, não jogo nada fora e fica bem bonito, né? Então a gente vai precisar de uma faixa de manta, de 12 também, por 75, tá? Por 75 que vai ser o contorno disso daqui, tá bom? Então, eu já costurei do início, né? Coloquei assim uma, primeiro um pedacinho. Vim costurando e desvirando, costurando e deitando, costurando, deitando, costurando e deitando. Até aí vocês entenderam, né? E aí, para forrar isso daqui, eu peguei um pedaço de tecido, também com a mesma medida de 75, mas larga um pouquinho, tá vendo? Olha, mais larga, porque quando eu costurar aqui, ó, direito com direito e desvirar, eu quero que fique uma beiradinha aqui fora. Eu quero que fique uma beiradinha assim. Mas se vocês não quiserem a beiradinha, pode cortar do tamanho certinho, não tem problema. E para fazer o fundo da cestinha, eu peguei um tecidinho assim, estampadinho, tá? Aqui atrás, eu não coloquei assim, estampado, porque a gente sabe que o tecido liso é mais barato do que o estampado, né? Então, aqui pode ser o mais simples, tá? E aí, olha, para mostrar uma segunda opção, caso você não tenha manta, ou então ache uma muito cara, porque realmente a manta está muito cara. Eu coloquei um pedaço de TNT 120, pode ser o 120 ou 150, um nalho dublado e o forro embaixo, tá? Eu costurei assim. Então, eu fiz uma tela acesinha aqui, bem simples mesmo, ó. E ficou assim, ó, durinho. Esse método aqui eu uso muito para fazer carteiras. Mesmo eu tendo manta, eu gosto de fazer porque ela fica durinha. O TNT com o nalho dublado fica durinho para fazer outros trabalhos. Eu gosto muito. E aí, para a gente fazer o molde, a gente vai medir aqui, ó, marcar um ponto de partida. Qualquer lugar, olha, eu vou marcar aqui um pontinho de partida. E a partir daqui, eu vou posicionar a fita métrica e venho fazendo assim, olha. Eu venho circulando e, olha, segurando. Quando eu soltar aqui, eu tenho que estar com isso aqui preso, olha. Para quando chega lá no encontro de novo, ó. Vem girando. É muito fácil, gente. Ó. Até chegar aqui no ponto de partida de novo. No caso aqui do meu, deu 74, tá? Deu 74. Então, qualquer trabalho que vocês quiser fazer com alguma coisa redonda ou maior ou menor, é sempre assim, tá? E não coloquem margem de costura, tá bom? Não coloquem margem de costura porque não precisa. No caso aqui, eu coloquei com 75 centímetros, né, que foi a medida que eu passei, porque a gente vai costurar. Então, sempre que costura, dá uma diminuída. E são muitos pedaços. São muitas costuras, tá vendo? Então, dá uma diminuidinha. Então, por isso que 75 centímetros. Mas, se vocês for fazer toda inteira antes e depois colocar na manta, aí não precisa, tá bom? E aí, eu não cortei do tamanho certinho, tá vendo? Olha, eu cortei um pouquinho maior mesmo. Agora sim que eu vou cortar do tamanho certinho. Eu vou riscar. Depois que eu fiz o matelassé, tá? Agora sim que eu vou cortar, tirar todo o excesso. Pra deixar ela redondinha. Pra gente costurar no corpo. Vocês vão ver como que é facinho. Então, dá pra fazer várias cestinhas, já que a gente tá falando de outono e inverno, né? Pra colocar torradinha, colocar pão quentinho, fazer uma mesa assim bem bonitinha. Pra família mesmo, já que a gente não tá podendo receber amigos, né? Mas a gente também tem que fazer as coisas pra gente, né? Ou até mesmo pra vender. Pessoal que vende aí na internet, tá? Olha só como que ficou lindo, tá? Agora, eu vou marcar aqui piques. Vou dobrar o meio. Vou marcar um pique de cada lado. Porque mesmo sendo redondo, a gente tem que saber um ponto de partida que a gente vai começar a costurar. Aí eu dei o pique. Vou reservar por enquanto. E vou costurar a faixa. Olha, eu costurei assim, olha. Direito com direito. E agora eu vou desvirar. Tá vendo? Olha, porque eu quero que fique assim. Desse jeito, tá? Aí agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, olha. Vou unir essas duas partes. E vou passar uma costura aqui de fora a fora. Olha, gente. Costurei. Ó. Então ficou assim, tá vendo? Olha. Trabalha pra um lado. Trabalha pra um lado e forro pro outro. Agora eu vou desvirar. Aí, lembra que eu falei que ia querer ele assim, tipo um debrunzinho? Então, agora, olha. Eu vou passar uma costurinha aqui primeiro, tá? Vou rebater uma costurinha aqui na volta toda. E depois, aqui. Depois eu vou prender aqui, ó. Na volta toda, ó. Pra gente colocar o... Colocar ele no... No fundo. No círculo. Vamos lá, então? Então, eu vou rebater aqui uma costurinha primeiro. Repuxando. Bem direitinho. Pra saber se tá... Costurando ou não tá costurando o outro lado. E aí, aqui em cima fica preso. E essa barrinha aqui fica bem bonita. E é um trabalho que a gente não precisa nem cortar tecido. A gente pode fazer com que a gente tem. Ó, costurei. Olha como que ficou lindo, olha. Olha que legal. Agora eu vou prender a outra parte. E aí, ó. Ele ficou assim com esse forro lindo, olha. Tá vendo? Aí, de um lado, ele ficou assim estampadinho, olha. E do outro lado, forradinho. Agora eu vou tirar esse excesso aqui de tecidinho, olha. Que sempre sobra. Ó. Sempre sobra, assim, um excesso de tecido, olha. De forro. Aí eu vou tirar direitinho. Eu vou acertar. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um pique. De um lado e do outro. E vou casar naqueles dois piques que eu fiz aqui, ó. Um de cada lado. E aí eu vou alfinetar pra gente costurar. Aí, gente. Olha, eu coloquei aqui, ó. Um alfinete no pique. E outro do outro lado também. Então, agora, a gente vai definir como que a gente quer a nossa cestinha, tá bom? É... No meu caso, como eu vou fazer o viés aqui fora, eu coloquei nessa posição aqui, tá vendo? Olha. Mas se vocês quiserem fazer com o viés pra dentro, o que vocês vão ter que fazer? Vai ter que fazer isso aqui, olha. Pegar aqui o avesso e colocar o pique, olha, assim. Porque aí, quando vocês desvirarem, a cestinha vai ficar assim, olha. Com isso aqui pra fora e o fundinho estampadinho aqui dentro, olha. Assim, tá vendo o fundinho estampadinho? Olha aqui dentro. Viu? Desse jeito. Mas, como eu quero o meu acabamento com o viés pro lado de fora, aqui, eu vou costurar desse jeito. Então, eu vou alfinetar, colocar de novo aqui no pique, vou alfinetar e já mostro. Olha, gente, alfinetei aqui, ó, pique e pique. E aí, como eu tenho prática, eu vou costurar direto. Mas vocês podem distribuir assim, bonitinho, pra não enrugar, tá? Principalmente, se vocês forem costurar em máquina caseira, vocês podem observar que casou direitinho, olha. Mas, gente, essa é a medida daquele prato. Então, toda vez que vocês quiserem fazer alguma coisa assim, pra tirar medida, que seja maior ou menor, uma cestinha menorzinha, tem que ser daquele método, tá? Então, não se prenda essa medida que eu passei, porque essa medida que eu passei é desse prato, tá? Então, se quiser fazer maior, menor, mais baixinha a cesta, não tem problema. E vocês podem observar que tá casando aqui bonitinho, olha. Então, eu coloquei assim, desse jeito, tá? Com esse fundinho aqui dentro, porque eu quero o acabamento com o viés por fora. Mas, se vocês quiserem o acabamento por dentro, você vai ter que colocar esse direito aqui, com o fundo, pra quando desvirar, essa parte ficar aqui assim, igual tá aqui. Só que com o acabamento aqui dentro, com o viés, tá? Então, eu vou passar aqui a costura de fora a fora e já mostro. Tô terminando de costurar aqui, tá, gente? Tô terminando de costurar aqui, tá, gente? Olha, tudo casadinho, olha. Tem nada enrugado. Por isso que tem que colocar bastante alfinete distribuindo direitinho. Porque mesmo que a medida esteja certinha, ainda mais se você estiver costurando uma máquina caseira, que é mais pesada assim. Essa aqui não, essa aqui é a máquina industrial bem levinha. Aí ele vai empurrando, vai empurrando. E quando chega aqui no final, olha, pode ser que ele dê preguinha. Então, por isso que tem que tá certinha a medida, tá? Alfinetar bastante. E aí, olha, ele ficou assim, tá vendo? Agora, eu vou passar um viés aqui na volta toda. E olha que lindo, como ficou por dentro. Passar ferro direitinho. E já mostro pra vocês finalizado. E eu mereço o que, gente? Um like. Deixa lá, tá? Deixa lá o like pra fortalecer o canal. Tá? Então, eu vou colocar o viés e já venho mostrar o resultado final. Dessa cesta lindíssima. Então, gente, ficou assim, olha. Olha que lindo. Tem gente que não gosta de viés, mas eu acho que fica um acabamento maravilhoso. Tá vendo? E aí, as meninas quase me matam quando eu coloco lá no grupo. Eu falo que viés é vida. Elas falam, ah, viés não é de Deus. E eu falo, viés é vida. Olha, vê se não dá um toque todo especial. Então, essa foi a nossa peça de hoje. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, tá bom? E façam pra vocês fazerem aquele chá da tarde com família. Já que a gente não pode receber os amigos, né? Vamos deixar as coisas bonitas pra gente também. Então, um beijo e fiquem com Deus.